Agora não sei o que eu vou banir, se você vai ser Thanatos mesmo na minha build? Eu acho que eu não vou ser mais rápido que uma Pandora não. Eu deveria usar essa build aqui pra vencer, mas... Nessa live a gente não vai se portar em vencer. Essa aqui a build de mim é de Thanatos, né? Porque eu disse aí é de Thanatos e tal, bonitona. Deixa eu pensar. Tá, vamos nessa daqui. Vamos, vamos. Deixa eu ver. 3 de energia, 1... Isso aqui é gerenciamento de energia aqui, gente. Ficou perfeito. Vamos, vamos. Onde eu peço, onde eu parei aí, mas no chat. Ah, pera aí, pera aí, pera aí. Cara, meu yoga vai jogar primeiro que a Pandora, hein? Hum, interessante. Interessante. O que eu vou curar? Vamos curar o cano. Vamos curar o cano. Deixa eu ver aqui. Vamos garantir que a Pandora seja controlada, né? O cara já mandou um GG ali, não sei porquê. Será que a Artemis aceita? Vamos pela ciência? Que não vai ser toda a hora que a gente vai ver, né? O que vai acontecer. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, sim. Ela ficou imune ao silêncio. Ela aceitou você ficar na pergunta. Entendi, entendi. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Por que, ô Anderson? Manda aí pra gente o porquê. E aí, Jonathan? Seja bem-vindo. Vai ter assim, eu vou ver se o Migro faz um teste de fazer lives de CDZ aqui e de outros jogos lá na Twitch. Vai ter... Talvez Ving, talvez Ving, talvez não. O problema aqui vai ser o Milo Divino, velho. Como vou... Aqui o lance é Afrodite, elimina o Milo Divino ou Ripe. Já vamos pedir pra anular aqui. Gente, eu tenho que tirar essa animação, velho. Mas você podia acertar ali, ó. É o Milo, tá? E aí, Pandora já foi, hein? O Dózinha da Pandora. Cara, dá pra eu... Cara, esse cara não tá ocupado não, hein? Tá ocupado sim, hein? Tá bem interessante, inclusive. Então vamos congelar aqui esse bomboletão. Olha só, dá pra Dumprider com todo mundo. Flopo duplo turno na rodada 2 aqui com o Afrodite, né? O Dan aqui, na build, tudo um, você ignora. Então ele tá aqui como controlador e debufador, né? Cara, o Orfeu, eu acho ele bom. Amanhã eu vou ter mais certeza ainda pra ver se ele vai ser bom mesmo. O cara deu até desistiu. Não, eu tenho a defesa dupla porque... Ah, porque ninguém se importa, não? Ninguém se importa com ele, não? Bicho, eu acho que o meu Afrodite, ele vai... Não, eu tenho que dormir, hein? Ó, vamos ver se eu já consigo dar um kill aqui no... No milo. Deu um kill no milo, né, velho? Se o meu Gold Saint no Shin no chica... Olha, o seu Gold Saint no Shin no chica... O que? Se o que é só um fato de ter uma coisa, Isso é você que vai ter. Agora, eu vou ser quem quer que você amo. Aí, ó. O que custa quantos de energia? Deixa eu ver, vou dar até que basta, né? Será que eu gastei minha energia? Não era pra ter gastado minha energia, né? Tem uma banhoma, tem uma banhoma, hein, lá. Ó, o Garcia falou que o silêncio é 100%, isso é bem interessante, né, velho? Você causa o dano em área e silencia o custo zero, isso é muito bom, velho. Ela apareceu, hein, cara? Então toma aí. Cara, essa build aqui, eu gostei dessa build aqui. O gerenciamento de energia dela tá bem top, o custo de energia. Na verdade, pra quem já viu essa compinha, eu uso o Shaka de Virgem no lugar do contador. Só que aí eu não uso o cano, porque o Shaka gasta as energias do cano, né? Aí a gente ganha no Desconnect, pra quê? Pra gente não chegar no diamante rápido, né? Ah, e aí a galera que foi chegando aí também no... No... Na live, não esqueça de deixar aquele like, hein, galera. Dá aquela moralzinha aí pra gente. Hoje, eu não farmo o Cosmo. Eu tenho um... Infinitos Cosmos pra abrir. Eu tenho que upar Cosmo pra dividir, upar Cosmo pra dividir isso aqui. E aquela preguiça de fazer isso? Vamos usar o mesmo build de novo. Tirou Milo. Vamos ver. Ele tá com Hypnos também, então jogar com o Chiru Divino com Hypnos também é punk. Ô, Gabriel, acento de status e speed. O Yoga Divino só precisa disso. Ele tá assim, ó. Águia, Seiya, Mono Speed ainda, Seiyus. É triste, é triste, né? Mas como ele disse que o dele tá nível 2, você precisa bastante de acento de status. Ô, e Agushi chegando aí também, seja bem-vindo, Agushi. Eu prefiro pra Agushi, porque o outro nome é difícil. Bom, Anderson, vale, mas essa coisa é mais pra Indie Game. Quando você já tiver upado todos os metas, você upa os A e B. Por que que tá acabando? Gente, é porque eu tô usando emulador GT, né? Simulador GT, sei não, né? Ih, transformou aí, ó, no pêssego. Eu vou dar ataque base aqui, que aí eu vou desacelerar ele, né? Também, ó, um barco. Desacelerou eu também. Dá pra eu controlar o Mew aqui, ó, e o Mew fica se transformado. E aí, Eduardo, você chegou a baixar o emulador? Esse emulador tá me irritando mesmo. Ó, Yuri chegando aí também, seja bem-vindo, Yuri. Vamos tentar eliminar aqui o Kano. Cara, quando chegar o novo Cosmo, coitado do Kano, velho. O Kano, não sei o que será do meta do Kano. Quem desceu pesado o Kano tem três meses aí. A primeira vez que você tá travando aqui, né? Mas, pelo menos, quando você tá fazendo live na roxinha, não tá ficando travando. Não sei se é por causa do YouTube, sei lá, também. Vamos dar ataque aqui. Ó, vai ficar travando aí. Vai reduzir o quanto de energia? Reduz o quanto de energia? Faça 300% de dano físico, além de mais quantos de dano, tá, tá. Anula o efeito no alvo, mas torna o efeito de lentidão permanente. Até aqui, pelo menos a última vez, né? Que ele vai fazer isso comigo. Na próxima vez, nós teremos o Afrodite ali pra mim. Tá, ele congelou, hein? Congelei. Cara, eu posso congelar ele aqui e tancar, né? Isso só vai dar ataque na próxima rodada, beleza. Hoje, eu tenho que instalar o Android no PC para poder jogar com o CDZ, porque esse simulador ficava travando. Oh, ele tá travando hoje, é a primeira vez que ele tá travando assim comigo. Mas eu sei que ele é piorzinho do que o Bluetex, que eu uso o Bluetex, né? Mas aí, na próxima live, eu uso o Bluetex também. Aí, vida segue. As vezes acontece, se o emulador fechar sozinho, mas pelo menos comigo é bem raro, não é sempre, não. Ó, será que o Afrodite, ele vai conseguir dar kill nessa galera com o HP todo no máximo? Vocês vão conferir agora. Deixa eu ver, meu Yoga Divino, joga na frente do Shun dele, aí o Shun dele não passa do Kutu. O que eu vou fazer? A gente guarda aquelas energias, né? O próprio Dick. Ele tentou congelar ali, eu acho. Ó, vamos... Ó, aqui eu custo zero, ó. Nem vou gastar energia aqui, ó. Toma aí, ó. Mas acho que eu vou curar alguém aqui, acho que eu vou curar, velho. Eu vou curar meu Kano. Taka-Mare, Cosmo, eu. Eu vou. Vamos lá. Tzul, cresce. Ah, no. É tudo ou nada. Ou Afrodite imita, ou na próxima rodada, foi. Vamos ver, hein. Tudo um. Agora, a forma de pêssego, não sei não, hein. Vamos, vamos, pode jogar, pode eliminar aí, ó. A borboleta. Pode eliminar. Ah, velho, a equipadeira já tá ligada. Isso, causa dano mesmo na Frodite. Agora, hein. Agora, hein. Vai lá, Frodite. Ô, gente. Sei não. Ah, velho, a Frodite é muito foda. Ai, velho, é triste. É triste. É triste. Ai, ai, vem a Prometo, só a Prometo. Ai, ai. Deixa a Prometo jogar, é excelente. Ai, ai. Tá bom. E aí A E aí É a E aí Legenda por Sônia Ruberti